Música Muito bem vindo a mais um vídeo do canal, hoje eu vou te mostrar novamente essa linda mansão mobiliada, decorada no condomínio Velas da Marina, na cidade de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul Gente, é um imóvel espetacular, fica até o final e você vai ficar surpreendido com tanto luxo, glamour e beleza em um só lugar, e em breve estarei postando uma casa explicando detalhe por detalhe um tour mais longo e completo desta bela residência, dá uma olhada nessas belas imagens, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.